E é uma música que eu vou continuar escutando, eu gostei muito. Olá a todos, como é que vocês estão? E hoje estamos reunidos para mais um vídeo de Reaction. Roda a vinheta. Nós vamos reagir à canção Volto a Ti, do UF, que está a concurso na primeira semifinal do Festival da Canção. Estás pronto para reagir à canção do UF? Eu estou. Então vamos lá. Um, dois, três e... Já gostei dos primeiros acordos de guitarra. Gosto a letra. Mas eu sei que agora eu volto a ti Passaram anos e tudo acabou Foram-se os planos de sermos a fós Segues em frente para onde eu não vou E daqui para sempre não sabes quem sou Sei que me alteias para facilitar Todo o processo de abandonar E ela acaba por ter ali uma coisa meio intimista, assim, de guitarra. Eu acho que eles têm que apostar muito no stage e muito... Tem que ir muito por esse caminho, que é assim um ambiente intimista. Mas eu sei que agora eu volto a ti Se eu me for embora eu volto a ti Às vezes demoro a encontrar o teu lugar em mim Mas eu sei que agora eu volto a ti Mas eu sei que agora eu volto a ti Mas eu sei que agora eu volto a ti Se é para casar fora eu volto a ti Se é para casar fora eu volto a ti Ao mesmo espaço que chamas do caro E agora as opiniões, Kaique, o que é que tens a dizer de volto a ti? Eu acho, assim, uma música linda Uma música que tem, sabe, uma progressão muito interessante Um tema muito interessante Eu acho, assim, esse sacode lindo Eu acho o jeito que ela vai mudando ao longo da música é lindo Principalmente, assim, aqueles últimos 40 segundos E a gente fica uma coisa, assim, bem eterial Uma coisa bem calminha Que remete, assim, à saudade Então, assim, eu acho que é uma música muito bem construída E é uma música que eu vou continuar escutando Eu gostei muito Eu também gostei deste tema do Left Acho que é um tema intimista Acho que tem um bom arranjo, tem uma boa letra Eu acho que isto vai ao vivo Eu estou muito curioso para saber o que é que vamos fazer ao vivo Então, pelo menos espero que eles querem ser um evento mais intimista Uma coisa mais... que seja casa, digamos assim Uma coisa intimista Eu estou muito curioso para cá, estou muito curioso E agora vamos às notas Kaique, de 0 a 10 A minha nota vai ser 9 Eu também vou dar um 9 à Canção do Left E vocês, o que é que acharam da Canção do Left? Comentem aí abaixo, deem as vossas pontuações Não se esqueçam de subscrever o nosso canal Segui-nos nas redes sociais E até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau